Lady Quando canto estou chorando Se eu durmo estou sonhando Sonhando com você Eu tenho medo de você esquecer de mim Tudo chegará ao fim Eu não sei o que fazer Eu tenho medo de não poder te encontrar Pois se isso acontecer De paixão eu vou morrer Lady Meu amor, minha querida Você é a minha vida Não consigo te esquecer Lady Quando canto estou chorando Se eu durmo estou sonhando Sonhando com você Eu tenho medo de você esquecer de mim Tudo será o meu fim Eu não sei o que fazer Eu tenho medo de nunca te encontrar Pois se isso acontecer Pois se isso acontecer De paixão eu vou morrer Lady Meu amor, minha querida Você é a minha vida Não consigo te esquecer Lady Quando canto estou chorando Quando canto estou chorando Quando eu durmo estou chorando Sonhando com você לים amores Quem quiser Você para immerpt anschar Para o fim Me Le fusion Você o que vai ame? Tchau, tchau.